Uma empresa que faz a diferença no segmento de telecomunicações. Vamos conhecer agora a Fonevox. Um casal jovem e empreendedor que decidiu investir em um sonho. Por acreditarem no ramo de negócio diante da experiência adquirida no mercado, Abner e Daiane fundaram em 2018 a Fonevox, uma empresa especializada no segmento de telecomunicações. Nosso sonho era empreender dentro de uma área que a gente já tinha um know-how. E como eu e minha esposa também trabalhamos muitos anos dentro de um ambiente de call center, telemarketing, nós pegamos esse nosso know-how, essa nossa experiência e aplicamos dentro de um negócio que a gente já tinha a experiência e também algo que nós gostávamos de fazer. A Fonevox se destaca no mercado não só por atender clientes em todo o território nacional, mas por oferecer a todos eles um atendimento humano e totalmente personalizado, entregando sempre as melhores soluções. Nós criamos um produto que supre a necessidade desses provedores de terem um bom atendimento. Nós damos a oportunidade para os nossos clientes de darem para o seu cliente final o melhor atendimento possível, que eles merecem. Facilitar a comunicação de seus clientes. Este é o foco da Fonevox, que a cada dia se especializa mais em conectar pessoas e otimizar resultados. A empresa também se preocupa com a necessidade de seus colaboradores, dando oportunidade a quem precisa e construindo um relacionamento harmônico com toda a equipe. O know-how dentro dessa área, com treinamentos constantes, com setor de qualidade constante, que está ali sempre vendo se a empresa está atingindo os padrões de qualidade que está vendendo para o cliente. E hoje, a nossa linha de pensamento, como é uma empresa jovem, nós pensamos na linguagem mais jovem também. Com grandes planos de expansão, a Fonevox almeja alcançar novos objetivos e se firmar cada vez mais no mercado, sendo referência em seu segmento com excelência e qualidade. Estamos constantemente procurando soluções e treinando a equipe para que nós possamos ver se além de uma empresa que terceiriza o atendimento, nós possamos ser uma empresa completa, desde o atendimento, SAC, que é o serviço de atendimento ao consumidor, até venda, pós-venda, cobrança. Lembrança.